Preso da cidade de Jucurutu, identificado como João Paulo da Silva, fuga o Galeguim, residente naquela cidade. Ô, João Paulo, como aconteceu? Você furou uma pessoa de faca, como aconteceu tudo lá? Eu tava bebendo, tava bebendo lá em Pinta, aí ele chegou, ao invés de que chegou e deu na minha cara. Eu não fiz nada com ele, aí eu peguei uma faca de saia que tem e furei ele. Ele é o Uniclayson, né? É, Uniclayson Peixoto, tem 24 anos, ele também tem apelido lá em Jucurutu? Eu conheço ele como Creus. Creuson? É, do Novo Horizonte. E aí você não contou conversa? Eu não contei conversa. E faca era? Faca de serra? Faca de serra. A faca já estava com você na cintura? Não, tava não, tava em cima da mesa do mar. Você pegou e deu quantas cutiladas aí? Eu nem me lembro que eu tava bebendo. Você bebia sempre com ele? Não, nunca cheguei a beber com ele, não. Eu tinha só uma discussão com ele lá de frente do fórum do Ivec, ele queria brigar comigo. Eu disse, homo, posso brigar com você não, que eu tô operado, não sei o quê. Ele queria brigar comigo, aí depois disso ele pegou o recha comigo. A partir daí não deu outro aí? Foi. Você queria matá-lo? Não. Queria feri-lo? Com certeza, pra descontar o tapa aquele dele. Ah, chegou a receber um tapa dele? Foi. Na mesma noite, lá em cima. O João Paulo da Silva tem 20 anos de idade, mora no bairro Bela Vista, na cidade de Jucurutu. Será autuado, certamente, talvez em tentativa de homicídio, independente do entendimento da autoridade policial, da delegacia regional e foi trazido pelos policiais do Grupo Tato Cooperacional, os policiais militares da delegacia, aliás, da companhia de polícia da cidade de Jucurutu. De Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgentes.